E aí? Ainda não tive coragem Pela última vez O seu ser está entre nossos lençóis Na memória o calor do seu corpo Debaixo do cobertor E será que o nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Independente da sua adesão Falar do fundo do meu coração Tudo que a gente viveu Mão pra cima, todo mundo diz, vai! Que pena que acabou E o meu coração chorou Mas ainda existe amor Que pena que acabou Ainda não tive coragem De arrumar a cama Que a gente fez amor Pela última vez O seu ser está entre nossos lençóis Na memória o calor do seu corpo Debaixo do cobertor Que a gente fez Este lado vai, vai! Será que você ainda pensa em mim? E da internet da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Tudo que a gente viveu Que pena que acabou Que pena que acabou Que pena que acabou E aí Que pena que acabou Obrigado, Goiânia! Uma salva de palmas, peça banda maravilhosa, por favor No baixo, macio Na guitarra, MP Na bateria, Dedeuzinho Na percussão, tchau Nos declarados, William Cal Nos naipes, Robertinho Carequinha, Thiago 29 de setembro, tem boteco do Gustavo Nini Goiânia, ok? Só digo que vai ter hora pra começar, mas não vai ter hora pra acabar, não Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus Tchau, tchau, Goiânia! Deus é contigo, Deus é com vocês! Tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!